O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 5 A GENEALOGIA DE SETE Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de Humanidade. Com a idade de cento e trinta anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais oitocentos anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e trinta anos de idade. Quando Sete completou cento e cinco anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais oitocentos e sete anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e doze anos de idade. Quando Enos tinha noventa anos, nasceu o seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais oitocentos e quinze anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e cinco anos de idade. Quando Cainã tinha setenta anos, o seu filho Maalaléu nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais oitocentos e quarenta anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e dez anos de idade. Quando Maalaléu tinha sessenta e cinco anos, nasceu o seu filho Jared. Depois disso, Maalaléu viveu mais oitocentos e trinta anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com oitocentos e noventa e cinco anos de idade. Jared tinha cento e sessenta e dois anos quando o seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais oitocentos anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e sessenta e dois anos de idade. Quando Enoque tinha sessenta e cinco anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante trezentos anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu trezentos e sessenta e cinco anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha cento e oitocentos e sete anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais setecentos e oitenta e dois anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e sessenta e nove anos de idade. Quando Lameque tinha cento e oitenta e dois anos, foi pai de um filho e disse O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. Depois disso, Lameque viveu mais quinhentos e noventa e cinco anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com setecentos e setenta e sete anos de idade. Depois que completou quinhentos anos de idade, Noé foi pai de três filhos, Sem, Cam e Jafé. E aí E aí E aí E aí Amém.